Música Oferecimento E veloz A sua conexão Música Muito bem, são 15 horas 22 minutos, horário de Brasília Nós estamos ao vivo na rádio A Guardiã da Notícia Música e informação na palma da sua mão Quem está em áudio pelo nosso site, pela nossa rádio Sintoniza na rede Eu vivo mais uma vez pelo Facebook Quem fala agora conosco é Ruperval Tavares, superintendente regional Da Sabesp, aqui na ABC Vamos falar um pouquinho sobre o Dia Mundial Do Meio Ambiente Boa tarde, Ruperval Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Ruperval, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente A gente preparou uma programação Especial para falar com Todos os secretários de Verde e Meio Ambiente Para falar da importância desse dia que foi criado Na Conferência de Estocolmo No dia 5 de junho de 1972 E é uma data que é chancelada pela ONU Organização das Nações Unidas O que a Sabesp tem feito Para preservar o meio ambiente? A Sabesp que é responsável Pela grande maioria De transmitir a água Para as cidades aqui da região do Grande ABC Olá, boa tarde Dia muito importante Para o Brasil e para o mundo O Dia Mundial do Meio Ambiente No momento em que O Meio Ambiente está sendo De alguma maneira Sofrendo alguns retrocessos No nosso Brasil Principalmente vinculados A questões de políticas públicas federais E nós temos que Hoje ter um momento de reflexão E a água é o item mais do que importante Nesse contexto A água que hoje É o antibiótico mais efetivo Do nosso mundo Nós estamos no meio da pandemia Temos que lavar as mãos E a água passa a ser um item direto Com a preservação da saúde De todo o brasileiro É um momento de reflexão Robert Val Os recursos hídricos Em um determinado momento A humanidade chegou a achar Que a água era uma fonte inesgotável E a gente sabe que Se a gente não cuidar Não tratar Ela será esgotável sim Qual que é o papel da Sabesp Em relação a essa educação ambiental? É um papel direto A água é um bem finito No Brasil 97% da água que existe No planeta, aliás 97% é água salgada Os outros 3% A maioria estão engenheiras No Polo Norte e no Polo Sul E só uma pequena quantidade de água Para que a gente possa Preservar O uso humano Ou o uso Na autosfinis agrícolas O papel da preservação Do ambiente E desse recurso hídrico A Sabesp vai trabalhando muito forte O principal problema da Sabesp Que é o Pura Que é um problema de uso racional da água Que é destinado aí A educação ambiental Temos várias parcerias Inclusive com as prefeituras Da região do ABC Com o objetivo De redução De água E a população também Vem ao longo do tempo Tratando desse tema Muito afínco E o outro ponto importante É que a Sabesp tem um programa interno De redução de perdas de água Que também vem investindo muito Para que a gente possa Tratar a água com mais carinho O Berval Aqui na região do ABC A Sabesp está em quantas cidades? Na região do ABC Nós operamos a cidade de Diadema São Bernardo do Campo Rio Grande da Serra Ribeirão Pires E mais recentemente A cidade de São Congré Cidade de Mauá então, né? E a região do ABC Nós temos a cidade de Mauá Que é operada pelo município E São Caetano do Sul Que é operada pelo município Pelo município Ruberval Antes da gente encerrar Qual que é o papel da Sabesp Nesse dia tão importante Do Dia Mundial da Água Do Dia Mundial do Meio Ambiente? Para a Sabesp De levar uma mensagem Muito clara À sociedade Que a água é um bem finito Que nós precisamos Trabalhar na economia Desse bem finito Cada um Faz parte Do engajamento De todos Da sociedade Também Dos demais stakeholders As Sabesp Os governantes A comunidade Os líderes comunitários No sentido De envolver todo mundo Para preservar esse bem Que é tão importante Para nós E essa reflexão No Dia do Meio Ambiente A mensagem É uma mensagem Principalmente De reflexão Quanto à economia E num momento Muito difícil Que o país passa Com relação À questão Do meio ambiente Onde existe autoridade Dizendo que No momento de pandemia Nós precisamos Passar uma boiada De liberações Com a questão ambiental Isso não pode acontecer Nosso país Tem que trabalhar forte Quanto ao meio ambiente Porque a gente Vai sofrer muito Se não tratar bem O meio ambiente Nós tivemos alguns exemplos No passado Inclusive em São Paulo Com a crise hídrica Derivada Com certeza De mudanças climáticas Que estão acontecendo Nesse momento Está acontecendo Na região sul A Curitiba Uma região A região metropolitana De Curitiba Totalmente afetada Com o problema De escassez hídrica Então Temos que Temos que refletir Sobre isso E tratar melhor O meio ambiente Essa foi uma O senhor citou A fala do ministro Foi uma fala Bem feliz No meio da pandemia Mas Só para concluir A sua fala Roberval Desta pandemia Sairemos Com Com um aprendizado Todos Aprenderão A lavar as mãos Sempre E isso Eu acho que Vai ser Uma das principais Lições Dessa pandemia Sim Lavar as mãos É sempre importante Por causa Do coronavírus Nós temos Outros vírus Que sempre Os motivos De infecção Estão relacionados A isso Lavar bem as mãos E economizar Em outros itens Como Tomar banhos Mais rápidos Lavar a louça De maneira Correta E outros Dicas De economia Que a gente Tem que fazer Sempre na Nossa casa E o papel Do Estado De trabalhar forte Para reduzir A perda de água No nosso sistema Investindo mais E mais Para que isso Passe acontecer Tá certo Robert Val Muito obrigada Pela sua participação Nesse dia tão especial Dia mundial Do meio ambiente Portas abertas Venha quando puder Aqui em nossos estúdios Viu Ok Muito obrigado Pelo convite Obrigado Uma ótima tarde Esse foi Robert Val Tavares Superintendente regional Dessa BESP Aqui na região Do Grande ABC Ao vivo Aqui conosco Na rádio Da Guardiã da Notícia Nesse dia tão especial A gente encerra ao vivo Aqui pelo Facebook Mas você Pode migrar Para o nosso portal Aguardiãdanoticia.com.br Você consegue ver O nosso estúdio ao vivo E ouvir a nossa rádio A cada 30 minutos O nosso boletim Publixi Com informação regional Hoje A programação toda especial Né Luiz Para o Dia Mundial Do Meio Ambiente É isso aí Gabi Gabi Muito obrigado Música e informação Na palma da sua mão Continua Música e informações A Guardiã A Guardiã Da Notícia Da Notícia Da Notícia Da Notícia A Guardiã Da Notícia Da Notícia A Guardiã